Esses vídeos foram gravados pelos moradores de Pentecoste, durante uma forte chuva, que caiu na tarde dessa quarta-feira do município, que fica no Vale do Curu, na região norte do estado, a cerca de 90 quilômetros da capital. Alguns deles narrando a preocupação com a inundação provocada pela água na zona urbana da cidade. Moradores ficaram ilhados. A mulher está em cima da casa. Esse daqui derrubou o portão. Caiu a casa da mulher. E o vizinho aqui, não estou conseguindo abrir a porta para poder sair. Caiu o muro. Outras famílias foram obrigadas a deixar suas casas. Meu Deus do céu, mãe, cachorro. Carros e motos não puderam mais seguir viagem pelas ruas. Não demorou para surgirem os estragos no calçamento, no asfalto, nas casas e equipamentos públicos, como o hospital municipal. Olha, o hospital municipal de Pentecoste, a situação. A residência onde mora o prefeito de Pentecoste, João Bosco Pessoa Tabosa, também foi atingida pelas correntezas e ficou totalmente alagada. A água invadiu todos os cômodos da casa. Não deu tempo remover os móveis. O muro do estádio Paraibão desabou. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia, Pentecoste recebeu a maior chuva do estado nessa quarta-feira, 105,6 milímetros. O suficiente para deixar a cidade e a população com muitos prejuízos. Dona Maria Pereira, por exemplo, mora há 18 anos na frente do estádio e diz que tudo foi muito rápido. Quando começou a chuva, já foi com os relampos fortes, trovão muito fortes. A casa da gerente de farmácia, Silvia Cristina, ficou destruída. Telhado e paredes cederam e atingiram os móveis. Na hora da chuva forte, ela estava trabalhando, mas a filha de Cristina e uma mulher que trabalham com a família estavam dentro da residência. Quando soube da notícia do desabamento, Cristina ficou desesperada. Eu só pensava na minha filha que estava aqui dentro. Quando eu cheguei aqui, não tinha como eu passar nem de um lado nem do outro. A prefeitura de Pentecoste já começou a atender as famílias prejudicadas. O município está decretando estado de calamidade. Muita gente perdeu tudo, perdeu tudo e hoje estamos decretando estado de calamidade, mandar para a Assembleia, para a Assembleia aprovar e fazer o possível para que a gente comece a resgatar. Já estamos andando na rua já, vamos agora sair para ver os pontos que estão quebrados, para você ver o estrago que a chuva deu por tudo no município.